Olá pessoal, mais um vídeo aqui no canal e o vídeo de hoje eu vou contar como foi a minha experiência com o Ruokutan. Eu já falei aqui no canal algumas vezes nos vídeos que eu falo sobre cuidados com a pele e tal, vou deixar até esses vídeos aqui, o link na descrição do vídeo. Eu falei que eu tomei o Ruokutan e aí eu tinha falado que como eu não tinha foto de antes e depois e tal, eu não ia gravar um vídeo sobre isso, mas vocês me pediram direto para falar, então eu estou aqui para falar a minha experiência com o Ruokutan, vamos lá. A primeira coisa antes de eu falar da experiência é o seguinte, se você é novo por aqui, curte o vídeo, se inscreve no canal, se você é antigo também, curte o vídeo, mas se você é novo, ficou meio enrolado, né? Mas deu para você entender, se você é novo, se inscreve no canal, que isso me ajuda demais, beleza? E aí vamos lá, como foi, como que isso tudo começou? Vou resumir o máximo aqui. Eu não tinha muitas espinhas, mas eu tinha espinha interna. Espinha interna é aquela que não fica amarela, mas fica, sabe, só aquele alto relevo assim, vermelho no rosto e ela fica muito dolorida e fica muito grande. Só não fica com a ponta amarela, mas ela fica grande e muito dolorida. Eu tinha muito dessas espinhas em volta da boca e no nariz aqui, sabe? Às vezes tinha dentro do nariz ou na beiradinha do nariz, enfim. Cara, isso doía demais e isso me incomodava muito. Claro que lá, uma vez ou outra, eu tinha essas espinhas com a ponta amarela. E assim, acabava que eu ficava... eu sempre tinha essas espinhas internas. E como não dá para espremer, tipo, é o tipo da coisa que você tem que esperar. Até mesmo se for fazer uma limpeza de pele, a dermatologista, ela não vai espremer esse tipo de espinha interna. Ela vai usar produtos e tal para tentar puxar o que eles chamam que é o olho, né, da espinha, que é o amarelinho, para poder, né, depois espremer ou passar algum produto secativo. Enfim, e esse era o meu grande problema. E com isso, às vezes eu ficava catucando. É errado, eu já falei aqui no canal. A pior coisa que você pode fazer em relação à espinha, à cravo, é você ficar espremendo, você ficar catucando ou deixar alguém espremer. Porque isso pode ser que fique marcas no seu rosto ou nas costas. Tem gente que tem muita espinha pelas costas. A Priscila, ela também usou, mas no caso ela tinha muita espinha nas costas. O problema dela era mais as costas do que no rosto. O meu problema não, era no rosto essas espinhas mais altas. E aí, era o grande problema. Porque eu ia em dermatologista, e aí passava peeling, e aí passava produto para passar em casa, secativo, isso e aquilo. Só que eu já estava de saco cheio de tanto usar esse tipo de produto. E eu falei, cara, não, não quero mais. Eu quero usar o Alcutan. Porque, assim, eu já tinha visto experiências de amigos, pessoas próximas que já tinham usado o Alcutan. E melhorou demais. O grande problema da minha pele era que ela era muito oleosa. Ela ainda é bastante oleosa, mas assim, nem perto do que era antes de eu fazer o tratamento. E aí, eu fui numa dermatologista, mas eu já fui determinado a usar o Alcutan. Então, eu cheguei lá, falei da questão da espinha, e ela veio querendo passar peeling, passar produto, e eu fui irrelevante. Tipo, eu falei, não, eu quero usar o Alcutan. E aí, ela veio falando de todos os problemas, os malefícios e tal, os efeitos colaterais, que eu vou falar alguns deles aqui. E aí, eu falei, não, eu sei, eu sei, eu sei, mas eu quero, eu quero. Então, assim, a minha dica, eu acho que é a minha maior dica nesse vídeo. Eu sei que muita gente pode me criticar por eu dar essa dica, mas enfim, eu tô aqui falando com vocês como eu falo com os meus amigos. Até porque, quando eu encontro vocês por aí, é assim que eu trato vocês, como meus amigos. Então, a dica que eu já dei pra vários amigos meus, é a dica que eu vou dar aqui pra vocês. Cara, se você tá de saco cheio de ter espinha, de ficar usando peeling, creme em casa, cara, chega pra ser o dermatologista ou vai em um dermatologista e insiste, fala, eu quero usar o Alcutan. Insiste, 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 até ele passar. Se ele não passar, você vai em outro dermatologista e insiste, até ele passar o remédio pra você. Ok? Vão me criticar? Vão me criticar. Mas essa é a dica que eu dou. Isso foi o que eu fiz, porque o tipo de espinha que eu tinha era que todo dermatologista falava, ah, não, não tem necessidade. Ah, não, a gente pode fazer outra coisa. Porque, assim, era uma ou outra que eu tinha, mas, assim, me incomodava demais. E o meu rosto, aqui embaixo, eu tenho umas marcas de espinha da época que eu catucava. Enfim, era errado? Era errado. Mas eu catucava. Às vezes, pô, você tem uma festa pra ir no sábado, aí na quinta-feira aparece uma maldita de uma espinha aí na tua cara. O que você faz? Eu, hoje em dia, eu espero. É raro isso acontecer de ter espinhas. Eu vou falar sobre isso também. Mas, enfim, naquela época quando eu aparecia, eu ficava catucando até o olho da espinha aparecer e tirar aquilo de mim. Adiantava? Não, não adiantava. Porque essas espinhas externas, internas, às vezes, quando a gente espreme, acaba que ela volta depois. Mas, enfim, foi isso que eu fiz. Eu fui numa dermatologista, marquei, fui lá e eu bati o pé, falando que eu queria, que eu queria, que eu queria, que eu queria. E que eu não ia aceitar nenhum tipo de medicamento. Que ela me desse, ela me desse. Eu ainda fui bem claro. Falei, não, tudo bem, você pode me dar aí. Mas, enfim, eu não vou comprar, eu não vou fazer, porque eu vim aqui porque eu quero usar o Roacutan. Foi isso que eu fiz e é isso que eu sugiro que você faça também, se isso é algo que te incomoda. E aí, vamos lá. Os efeitos colaterais. Ela me falou sobre todos eles, que é ressecamento da pele, tem o ressecamento dos olhos, ressecamento do nariz. Eu senti, tem ressecamento, e o ressecamento, galera, é da pele e do corpo inteiro. Porque ele é um comprimido, ele toma, é oral. E aí tem várias dosagens. E aí é isso que, né, o bom de você ir num bom profissional é isso. Porque, como o meu caso não era um caso muito agressivo, ela me deu uma dosagem pequena. Tanto é que tinha gente que, às vezes, por semana, tomava quatro ou cinco comprimidos do Roacutan. E o máximo que eu tomei foram três, tipo, no auge do tratamento. É porque ela vai dando, você vai tomando aos poucos a dose, ela vai aumentando. Tipo, ah, você começa com um comprimido, eu comecei com um comprimido, depois eu passei pra dois, depois eu fui pra três, e aí depois vai dois, um, é o desmame, que eles chamam, né? Eles vão na parte dosagem mais alta e depois ele vai diminuindo. Como se fosse uma pirâmide. Tá, vestiu a galera que toma anabolizante? É isso daí, é a pirâmide. Você começa devagar, e aí vai aumentando a dosagem, e depois diminui até tirar o remédio de você. E aí foi dessa maneira, e ela passou uma dosagem baixa. E aí, dos efeitos colaterais, que eu falei já alguns aqui, eu senti a questão do nariz muito ressecado, às vezes meu nariz sangrava, de tão ressecado que ele ficava, o meu olho também ficava muito ressecado, e aí dava dor de cabeça, mas a dor de cabeça não dá por conta do olho ressecado. A dor de cabeça é um dos efeitos colaterais também desse medicamento, mas como na época eu tava usando lente, aí piorou o ressecamento do olho com lente, eu parei de usar lente, porque não dava, o olho ficava muito ressecado, muito irritado. Outra coisa também é que isso afeta o seu humor. Tem algumas pessoas que acabam ficando mais depressivas, tem outras que acabam ficando um pouco mais desmotivadas, acaba sendo depressão também, acaba ficando, sabe, fica sem vontade de fazer as coisas, enfim. Eu senti um pouco dessa questão, eu já tenho um pouco essa coisa, às vezes de ficar um pouco mais, sabe, na minha, um pouco mais depressivo e tal, embora eu seja um cara bem otimista, mas às vezes bate essa questão de, sabe, de me sentir bem mal, pra baixo, enfim. Isso aconteceu comigo, mas eu fiz o trabalho mental de ficar, é o remédio, é o remédio, é o remédio, e aí isso não me afetava. Quando começava a vir, eu logo lembrava que era o remédio, aí eu ficava, ih, relaxa, que é só o remédio, vai passar, então isso foi o que eu fiz. Mas tem outras coisas também, tipo, você não pode, as mulheres têm que asseminar um termo que não pode engravidar, e aí no termo ela se compromete a usar dois tipos de contraceptivos, a camisinha, a pílula, enfim. Mas tem que usar, a pílula não, né, o anticoncepcional. É o pílula, é porque dizem pílula, às vezes, do dia seguinte, mas tem que usar dois métodos contraceptivos, e, é contraceptivos que falam? Posso estar falando essa palavra errada, mas é pra não engravidar. E no caso, pelo menos no meu caso, eu também tive que assinar um termo dizendo que eu não iria engravidar nenhuma mulher, porque o feto, a criança, né, o feto pode ser formado de uma maneira eficiente por conta do ácido, porque o Alcutan é isso, ele é um ácido, só que ele não é um ácido que você passa, é um ácido que você toma, e ele age de dentro pra fora. Não sou médico, não sou dermatologista, então estou explicando da maneira mais leiga, porque eu sou leigo nesse assunto, embora tenha tomado, enfim, meu intuito aqui também não é ficar falando nada difícil, não. É falar bem assim mesmo, porque é como eu entendi quando ela me explicou. Se eu não me engano, são, eu acho que é quase, são seis meses ou um ano só depois, acabou o treinamento, o treinamento não, o tratamento, olha aí o treinamento na mente, é porque eu tenho que malhar daqui a pouco. E aí, acabou o tratamento, se eu não me engano, agora eu não lembro, porque eu já parei de tomar, já deve ter uns dois ou três anos, mas se eu não me engano, é um ano ou seis meses depois desse tratamento que você pode engravidar uma mulher ou a mulher engravidar. Posso estar errado na questão dos seis meses, um ano, porque eu não lembro direito exatamente, mas tem um período aí, e aí você vê que eu sou dermatologista, até porque eu dei uma olhada na Bula, a Bula não falava sobre quanto tempo poderia engravidar depois, e aí a minha dermatologista, ela falou um ano, mais uma vez conversando com um amigo, ele falou que é dele, ele falou que eram seis meses, então se informa direito aí com o seu dermatologista, quanto tempo depois pode engravidar, tem até um caso de algumas, algumas blogueiras, youtubers aí, que tiveram que interromper o tratamento com o Alcutan, porque elas tinham planos de engravidar, eu não sei, mas eu acho, eu acho, que foi o caso, eu acho que da Evelyn Hedman, eu acho que ela tomava o Alcutan, ela tem esse problema de acne, e aí é até legal, cara, porque ela não esconde isso, ela mostra nos vídeos dela de cara limpa, e ela tem bastante, eu não tinha a quantidade que ela tinha, mas enfim, se eu não me engano, eu não acompanho tanto ela, mas o que eu vi por alto, eu acho que ela interrompeu o tratamento do Alcutan, porque ela queria engravidar, enfim, esse é um dos pontos, um dos efeitos colaterais do Alcutan, mas é isso, dos efeitos colaterais, o que eu senti mais forte foi esse, a questão do ressecamento do nariz, e do corpo, ah, os lábios também, galera, minha boca ficou, ela ficava toda ferrada, eu já falei aqui no canal que a minha boca, ela, quando tá muito frio, ela fica toda ressecada, estourada por causa do frio, quando tá calor, ela também fica, eu não tenho herpes, não tenho nada disso, ela racha mesmo, é aqui no meio, sabe, ela racha, e aí eu tenho que estar sempre usando o Bepantol, e aí, na época do Alcutan, cara, a minha boca, ela chegou a ficar inchada, teve gente até que achou, na época, ficou me perguntando se eu tinha feito preenchimento, porque ela ficou, ficava muito vermelha, inchada, mas que era um efeito colateral do Alcutan também, esse ressecamento, cara, a dor de cabeça era ruim, eu sentia, o ressecamento do nariz e dos lábios também, do olho também, era bem complicado, mas, eu faria tudo de novo, porque valeu muito a pena, com, eu fiz o tratamento durante um ano, com três meses, cara, a minha pele já estava lisinha, claro, a pele estava lisinha, mas a boca estava toda estourada, mas, estava valendo, tipo, cara, curti demais, e, já tem o que? Já tem um ano e meio que eu fiz esse tratamento, e, às vezes, aparece, muito raro, aparece uma espinha, ou outra no rosto, mas, assim, acaba sendo, ela fica no máximo, dois dias, ela já seca e vai embora, e a única coisa que eu uso no rosto, pra, essa questão de espinha, eu não uso nada secativo, eu só uso aquele sabonete, que é, pra pele oleosa, eu lavo de manhã e de noite, já mostrei isso aqui no canal, vai estar em um desses vídeos aqui na, nos links aqui na descrição do vídeo, só faço isso, e aí, tipo, dois, três dias, no máximo, a espinha aparece e some, o que continua aparecendo, são cravos, isso aparece, mas, assim, bem menos do que aparecia antes, mas, assim, aquele cravo que não chega nem a ficar preto, sabe, fica só aquela massinha branca, e uma limpeza de pele já é o suficiente, ou, é, fazer, aquele, usar aquele sabonete, sabe, que são esfoliantes, já resolvem o problema, então, assim, tem que ter o cuidado, depois que você usa o Alcutan, eu continuo tendo, eu continuo tendo cuidado com a pele, eu continuo limpando, lavando com sabonete, usando protetor solar, faço limpeza de pele agora, eu costumo fazer de 15 em 15 dias, já gravei um vídeo aqui, mostrando a limpeza de pele e o peeling, que eu faço lá na GBFish, vou deixar o link aqui na descrição do vídeo, e tem até um cupom de desconto, se quiser, fazer lá na GBFish, tem um cupom, acho que de 20 ou 15%, eu nunca lembro, mas vai estar aqui na tela, e aí, eu faço a limpeza de pele de 15 em 15 dias, uso sabonete, uso protetor solar, e eu não tenho problema com isso, existem algumas pessoas que a espinha acaba voltando, a Priscila aconteceu com ela, ela fez o tratamento no mesmo período que eu, na verdade, ela teve que parar o tratamento no meio, porque, por umas questões de saúde dela, e depois ela voltou, mas não foi nada ligado ao Alcutan, foi outras questões, mas que não podia conflitar, e aí, ela voltou, terminou o tratamento, mas, agora, as espinhas nela, tá voltando, em mim, graças a Deus, não voltou, nela, tá voltando, mas, enfim, ela até vai à dermatologia, pra entender, o que que acontece, mas, às vezes, esse lance de espinha, às vezes, tem gente que é emocional, e tal, ou a reação, algum tipo de produto, ela tava desconfiada, que foi alguma reação, algum produto que ela usou no rosto, mas, enfim, não é aquela questão da espinha, que volta normalmente, sabe, como eu disse, né, no caso dela, a gente acha que é reação, algum produto, depois que ela voltar à dermatologia, eu posso até falar em algum vídeo, aqui no canal, se foi reação, ou não, beleza, eu acho que eu falei tudo, que eu tinha pra falar, sobre esse assunto, a minha mais... Galera, faltou falar o seguinte, que eu fazia exame de sangue, todos os meses, então, eu saia lá do consultório, da doutora, e ela me passava uma relação, de exame de sangue, pra eu fazer, então, no mês seguinte, quando eu chegava lá, ela dava uma olhada no meu exame, se tivesse tudo ok, ela me passava, a dosagem do mês seguinte, se não tivesse ok, ela não iria me passar, teve até um mês que, alguma coisa, acho que alguma coisa lá, não estava na taxa que deveria, e aí, ela falou, olha, se no mês que vem, você não melhorar essa taxa aqui, provavelmente, você vai ter que ficar um mês sem tomar, e aí, vai atrasar o seu tratamento, então, isso é muito importante, galera, procura um médico, que vai fazer a parada direitinha, pra você, né, não ter um efeito colateral tão ruim, já teve uma amiga minha, que ela tem trauma de Roacutan, porque, ela não fazia esses exames de sangue, e aí, cara, ela ficou muito mal, ficou, é, ficou com problema, até hoje, ela tem problema no fígado, enfim, então, tem que ficar alerta com isso daí, beleza? Então, agora sim, eu falei tudo que eu tinha pra falar sobre esse assunto, não esquece de deixar aqui nos comentários, qual é a sua opinião sobre Roacutan, se você já tomou, se você tem vontade de tomar, bora trocar essa ideia por aqui, beleza? E a gente se vê aqui no próximo vídeo, ou lá no Instagram, tchau!